Salve, salve galera do Baixa Aqui Jogos, tá começando mais um Checkpoint, o programa diário de notícias aqui do BJ. Então cara, não perde tempo, não vacila, se você ainda não tá inscrito no canal, faz a inscrição pra não perder nada do mundo dos games, beleza? E eu começo esta edição com uma excelente notícia aí pra quem é assinante da Playstation Plus. Pois é, a Sony divulgou os jogos que ficarão gratuitos para o mês de julho, se liga só. Os usuários da PSN americana terão acesso a 6 jogos gratuitos para PS4, PS3 e PS Vita, ou seja, ali, 2 pra cada plataforma, né? Lembrando que a partir de agora, a biblioteca instantânea será atualizada sempre no começo de cada mês. Quem tem um PS4 poderá baixar os games Towerfall Ascension e Strider, e já a galera do PS3 terá acesso grátis a Dead Space 3 e Vessel. No Vita, Muramasa Rebirth e Doki Doki Universe ficam de graça, então corre lá. Até o momento, a lista de jogos grátis para a PSN brasileira não foi divulgada, mas é bem provável que ela seja igual, né? Como já acontece há algum tempo. E quem aí tá ansioso com o novo Pro Evolution Soccer? Ó, se liga só. A Konami liberou novas imagens, um novo trailer e também algumas novas informações sobre o game, saca essa? Nas imagens, vemos alguns dos maiores craques do Juventus, o time que levou mais um campeonato nacional italiano em 2014. Também dá pra ver o capricho no visual do game, seja nos jogadores ou no estádio em geral. E no trailer novo, a Konami aposta na câmera lenta e promete o retorno às raízes da série. Dá pra ver um pouco do jogo e mais detalhes ali, né? Mas ó, mais coisa mesmo deve aparecer no dia 3 de julho, conforme afirma a própria companhia. E aí, cara, tá empolgado? O EA Sports UFC foi lançado no último dia 17. A gente do BJ já fez análise, fizemos o gameplay também e dá pra ver que o game é bem realista em questão de gráficos, né, cara? O jogo é muito perfeito, as texturas ali dos caras, a pele, os músculos se contraindo, tudo muito bacana mesmo. Mas ó, uma galera descobriu alguns bugs aí, só que em vez de reclamar, cara, a gente pode dar risada com esses bugs porque eles são muito hilários. Se liga só. Quando essas falhas acontecem, as leis da física são completamente distorcidas e os jogadores podem vir a se comportar de maneira bizarra, como você já deve saber aí vendo no vídeo agora, né? A EA já deve estar ciente do problema e muito provavelmente já está trabalhando na solução. Então fica calmo se você achou isso daí meio esquisito demais. Mas bem que seria interessante o modo onde essas falhas aí são propositais, né? E a luta vira tipo um bonecão de poço, tá maluco, tá doidão? Quem é o Old School aí, a galera das antigas? Com certeza tava com saudades da franquia Rainbow Six. Agora os caras voltaram, voltaram com força total, mostraram muita coisa na E3 e agora também surgiram mais informações sobre o game. Se liga só. O Rainbow Six Siege ainda está em fase pré-alpha, mas ó, o jogo já surpreende. Em entrevista, o designer-chefe do jogo, Andrew Witts, falou um pouco mais sobre o game. Já sabemos que ele deverá nos aproximar de uma experiência tensa e realista, por exemplo. E que os dois fatores estarão presentes mesmo você estando na defensiva ou na ofensiva. Outro fator interessante é o fato do trabalho em equipe ser um dos mandamentos da série, o que deixa tudo mais interessante. Aliás, uma das características que diferem Rainbow Six dos demais shooters é a sua capacidade de alhar estratégia, stealth e pitadas de tiroteios. Então confere a notícia pra ler mais sobre o game e conferir o resto da entrevista concedida pelo Witts. E olha só, o Sr. Mistério aí, também conhecido como Hideo Kojima, fez uma visitinha aí pro pessoal da Platinum Games, um estúdio que trabalhou no genial Metal Gear Rising Revenge. E agora a gente pensa, cara, será que vai rolar o Metal Gear Rising 2? Durante a passagem pelo estúdio, Kojima teve uma reunião e também jantou com Hideki Kamiya e Tatsuya Minami, diretor de jogos e presidente da Platinum Games, respectivamente, né? A resposta sobre o motivo desse encontro, de acordo com o criador da série Metal Gear, será mencionada na próxima transmissão do Kojima Station. E aí, cara, será que era só um papo entre amigos ali, ou será que realmente vem um novo jogo aí da série Rising por aí? O que vocês acham, galera? E é isso aí, galera, esse foi mais um Checkpoint, espero muito que vocês tenham gostado. E hoje no BJ, indico pra vocês um artigo muito interessante aí sobre o Spin Tires. É um simulador que é meio monótono, meio chatão, mas virou uma febre absurda no Steam. Então confere lá pra você saber mais um pouquinho sobre esse game, tranquilo? E é claro, né, galera, não se esqueça de dar um joinha e de se inscrever no canal aí pra fazer parte da resistência BJ, tranquilo? Muito obrigado, galera, e até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri